Olá, amorequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato muito legal, muito colorido, muito alegre, gente. Hoje nós vamos fazer lembrancinhas de mesa para festas, eventos. Ficou uma gracinha, eu fiz para minha irmã, para o estúdio de balé dela, que ela tem o grupo de balé clássico, e as meninas vão usar essas cestinhas. Gente, mas serve para você decorar festa de aniversário, batizado, é muito fofo. Você pode fazer da cor que você quiser, é feito com florzinhas de EVA. E você pode até pegar encomenda aí na sua casa para vender e aumentar a renda, ganhar um dinheirinho aí para o final do mês, porque sempre a coisa aperta no final do mês, né, gente? E a gente está sempre compraternizando, né? Está comemorando o aniversário dos netos, está fazendo o aniversário do filho, né? Quer fazer um chá de cozinha. Então, gente, alegra e não custa caro, porque o EVA é baratinho, tá? E eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas antes, já vai deixando o meu like e vai curtindo esse vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhando ele, para dar uma forcinha aqui para a gente, tá bom? Bora lá, vamos começar então. Bom, pessoal, para a gente fazer então as nossas florzinhas de EVA, você vai digitar no Google e vai pegar o molde que você quiser. Eu digitei flor do campo. Aí apareceu essa daqui, que é o tamanho G. E aí eu peguei o tamanho M também. Por quê? Porque eu vou colocar ela sobreposta, para que depois de pronta ela fique assim, ó. Tá? Então, o primeiro passo é pegar, colocar aqui em cima, com um palitinho de unha, para não marcar o EVA, nós vamos riscar. Depois de riscado, risca também a pétala pequena. Aí agora nós vamos recortar. Depois que você recortou, você tem que afundar a pétala dela para dentro, ó. Tá vendo, ó? Dá um picotinho em cada pétala, para que ela fique mais funda. Depois que fez tudo isso, o que a gente vai fazer? Meu ferro de passar roupa já está aqui quente. Nós vamos inflar essas peças. E é muito fácil, é só colocar aqui em cima do ferro quente, que ela vai, ó, ficar gordinha, tá vendo? Ela vai dar uma viradinha. Ó como ela já estufou. E ela já vai estar pronta, já, para começar a montagem. Ó como ela fica mais gordinha, e fica com as pétalas viradas para cima, ó. Como flor do campo mesmo. Daí a gente vai vir com a parte menor, que nós vamos recortar também, e vamos colocar ela aqui em cima. Vai ficar aqui. Aí, com um pinguinho de cola quente, a gente emenda as duas partes, e põe uma meia pérola. Para começar a montar, depois, a preencher a bolinha de isopor. Então, eu vou fazer mais um pouco, e daqui a pouco eu volto para o próximo passo, tá? E daqui a pouco eu vou fazer mais um pouco, tá? E daqui a pouco eu vou fazer mais um pouco, tá? E daqui a pouco eu vou fazer mais um pouco. E daqui a pouco eu vou fazer mais um pouco, tá? Aí, o próximo passo, pessoal, é só pegar, então, a cestinha, fita de sequinha e cola quente, nós vamos começar a encapar, então, o cabo. É só ir enrolando e ir colando com cola quente, até chegar aqui o final, ok? E aí, 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 Obrigado.